Oi pessoal, mais uma vez aqui do Clágrate da NUP e hoje nós vamos falar sobre sabotadores do emagrecimento. Você sabe qual sabotador ou quais sabotadores te impedem de emagrecer? Sabotadores são aqueles comportamentos, aquelas justificativas que nós usamos para não fazer algo, para proclastinar alguma coisa que sabemos que é importante para nós, mas nós não fazemos. Eles são normalmente incoerentes com os nossos objetivos e por isso nos atrapalham. Sabotadores não são só para o emagrecimento. Sabotadores muitas vezes são comportamentos que nós temos também para outras situações. E aqui nós vamos falar dos sabotadores que impedem o emagrecimento. Ah, e a minha genética não favorece. Você conhece esse sabotador? Esse sabotador é muito comum. Faz com que você acredite que como você tem uma genética negativa, você não vai conseguir emagrecer, você nunca vai conseguir controlar o seu peso e não adianta você fazer nenhuma dieta, procurar nutricionista ou fazer nenhum esforço. Mas eu vou te contar que a gente sabe que sim, existem genéticas diferentes em pessoas que têm predisposição maior a ter a obesidade, tem um risco maior para a obesidade, mas a dieta consegue modular isso. Então não use isso como desculpa ou como justificativa para não fazer. Você sabe qual sabotador te impede? Não percam os próximos vídeos.